É isso aí nação rubro-negra, tô chegando aqui no canal Gustavo Henrique dando choque pra falar pra vocês o seguinte Chapa tá quente, lombrou geral, guerra declarada, CBF manda míssil daqui, Flamengo torpedo de lá Confusão o tempo todo, negativa de jogador, CBF sabia, convocou pra jogar o atleta contra 14 Olha, tá tendo de tudo, os bastidores estão quentíssimos e eu vou trazer pra vocês todas as informações Não satisfeito só com isso, tem mais, pleno do STJD bate a porta na cara do Flamengo, diz não E os argumentos, eu vou trazer tudo isso e muito mais pra você a partir de agora Aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque Antes eu quero agradecer a você por termos chegado a um milhão de contas abertas no Nação BRB Fala você que abre a sua conta agora com o cupom dando choque Porque tem dois piques de 500 reais e camisa oficial do Diego Alves pra você Promoção que tá valendo e tá rolando e você participa É só você abrir a conta com o cupom dando choque Rapaziada, eu vou falar pra vocês O caldo engrossou Pra mim, agora, eu não tenho mais nenhuma dúvida Que a guerra entre Flamengo e CBF está instaurada E não tem como a gente não ver Eu vou trazer aqui pra vocês as situações que estão acontecendo E os bastidores Por que eu digo guerra? Porque analisei dois pesos e duas medidas Para as convocações O Palmeiras, por exemplo Vetou o Everton De ir pras Olimpíadas A CBF Não convocou o jogador O PSG Vetou o Neymar e o Marquinhos A CBF Não convocou O Flamengo Vetou o Pedro A CBF Convocou Dois pesos e duas medidas Que irritaram demais os dirigentes do Flamengo Que vieram a público sem medir palavras BAP Marcos Braz Bruno Espindel Rodolfo Landim Rodrigo Dunces Defendem que O investimento no atacante Pedro Foi altíssimo Para o Flamengo perder o atleta Por tanto tempo Coordenador Das seleções De base Branco Na convocação Na convocação Foi questionado Sobre o fato Do Flamengo Já ter manifestado Interesse no veto E ele se saiu assim A gente aqui trabalha E sempre trabalhou Visando a questão técnica E escolhendo os melhores O Flamengo tem uma posição E a gente tecnicamente Tem outra O Pedro hoje É importante Determinante Nesse processo Olímpico E nesse processo Do Japão É um jogador Que nos últimos dois jogos Fez três gols É espetacular Tem uma vontade enorme De defender o Brasil Eu vou parar por aqui Porque eu não preciso Trazer mais nada Para mostrar para vocês É evidente Que essa fala do Branco É uma fala de enfrentamento Porque se não fosse assim Ele não teria que falar Que o Pedro é fundamental E o Neymar Não é fundamental Mas não convém falar do Neymar Porque o PSG fez o pedido Fez o veto E não teve conversa Então Essa fala do jogador Que quer defender o Brasil Eu até acredito Que o Pedro queria defender o Brasil Nas Olimpíadas Só que o Pedro tem que entender E tenho certeza Que entende Que o Flamengo é seu patrão E ele é muito bem remunerado Para isso E o Flamengo sendo seu patrão Tem que cumprir E seguir a cartilha do Flamengo O Gabigol Foi um caso diferente Porque Copa América É data FIFA Olimpíada Seleção Olímpica Não tem data FIFA Então A palavra do clube Se torna Soberana Diante dos fatos Os bastidores Pegam fogo Tem a história da Liga Tem a história recente Dos atritos Tem a história da seleção Tem a história Das lesões Tem o problema do Gabigol Então assim Problemas não faltam Para que o circo Esteja Pegando fogo Eu quero saber De você Minha amiga torcedora Meu amigo torcedor Rubro e Negro O que vocês acham A respeito Desse tema Palpitante de hoje Dessa convocação Polêmica Porque Polêmica Eu vou dizer Por quê Porque Segundo eu apurei O Flamengo Mandou um ofício A CBF Antes da convocação Dizendo que Não iria liberar O Pedro Então a CBF Já sabia E ainda assim Foi lá E fez A convocação Acabou sendo Balde d'água Para botar Fogo Nesse caso E você Torcedor Rubro e Negro Qual é a sua posição Eu quero saber A sua opinião Porque Ela é muito importante Ainda mais Num momento Como este Dito isto Mais uma Negativa Para o Flamengo Que aconteceu O tribunal Pleno Do STJD Decidiu Por unanimidade Negar o pedido Feito pelo Flamengo De paralisação Do campeonato brasileiro Boa parte Dos auditores Decidiu Isso Embasado Pelo artigo 10 Do regulamento Geral das competições Da CBF Que diz o seguinte A convocação De atletas Para integrar Seleções nacionais Não assegura Seus clubes O direito De alterar As datas De suas partidas Em competições O Flamengo Vai analisar A decisão Com calma E pode Recorrer Da própria Eu vou ser sincero Se eu fosse A direção Do Flamengo Eu deixaria isso Para lá Sabe por quê? Depois que você tem Uma negativa Do STJD E do pleno Para você conseguir Alguma coisa É Praticamente Impossível O time está Engrenado Com os jogadores Que nós estamos aí Estamos ganhando 16 jogos De invencibilidade Acredito eu Que para o nível Do campeonato brasileiro O nosso time Está acima Sem Os jogadores Principais Mas olha Que está complicado Está complicado E eu vou ser muito sincero Para você Que está aí do outro lado Eu estou preocupado Com tudo isso Porque vocês sabem Que nessas brigas Nessas guerras Sempre sobra Confusão Mas vamos com tudo Vamos com garra Nação Brunegra Muito obrigado Pelo carinho de vocês Pelas mensagens carinhosas Aqui com o choque Muito obrigado De coração Por você permitir Que eu entre na sua casa No seu trabalho O tempo que você Dedica Assistindo o choque Valeu mesmo Um beijo Para todos vocês Estou indo nessa Do choque E aí